Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu vou ensinar a vocês pessoal como plantar Não vou ensinar a plantar, vou ensinar como tirar as brotinhas para plantar As batatinhas, que é super fácil, viu gente? Olha aqui pessoal, olha Deixa eu puxar mais aqui Pra vocês Aqui gente, olha Vocês que estão vendo esses brotinhos? Quando vocês compram a batatinha Eu quando eu comprei esses daqui, pessoal, não tinha, tá? Como eu deixei elas ali, ficou no saquinho de mercado que vem Criou os brotinhos Mostrando pra vocês aqui, vocês recortam os brotinhos Tá vendo aqui, ó Já tá até criando raízes Tá vendo? De jeito que vocês podem cortar e tirar Olha aqui Tá vendo? Isso aqui é o brotinho da batatinha Onde vocês recortam para poder plantar Aqui Eu já recortei, ó Uns aqui pra mostrar pra vocês Porque eu tô gravando só com a mão Não ia dar pra me cortar pra mostrar pra vocês Olha só, vocês cortam Aqui, ó Tá vendo? Aqui Olha só, pessoal Olha só os brotinhos Ó aqui, ó Aí vocês Cortam assim, ó Tá vendo? E aqui a gente vai plantar isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Como plantar Tá, gente? É super fácil Aí é só vocês Eu tô com uma faca aqui, ó Mas Eu vou ver se eu consigo tirar aqui pra vocês verem É super fácil, viu, gente? Aqui a minha faquinha Como tá bem amoladinha Tomar cuidado com o dedinho Né? E... Olha só como é fácil Tá vendo, pessoal? Super fácil De plantar batatinha Uma coisinha dessa aqui Que vocês plantar Só uma dessa aqui Vocês não só Saibam um monte de batatinha Só através de um broto desse É muita batatinha que produz depois Tá bom, gente? Então é isso, pessoal Olha, eu vou retirar tudo aqui Os brotinhos Igual eu já tirei aqui Já bastante, né? Eu mostrei pra vocês Olha só Aqui, daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Como plantar Então, pessoal Eu tô aqui Numa caixa Eu tenho aqui alguns Os três pezinhos aqui de cebola Mas não tem problema E eu preparei essa terra aqui Ela tá bem fofinha Tá vendo? Aí Vou plantar aqui As batatinhas aqui E depois vou plantar Em outras caixas Mas vou plantar aqui E mostrar pra vocês Como plantar, tá, gente? E vocês também, pessoal Pode pegar um saco de lixo Sabe aquele saco preto? Vocês colocam a terra misturada Com areia E aí vocês plantam no saco E colocam no cantinho Aí você vai dar muito batatinha Então, pessoal Olha só aqui Olha aqui Desse jeito Tá vendo? Aqui vocês podem jogar um pouquinho De terra aqui por cima Não tem problema nenhum, não Bem pouquinho, tá? Aqui tem uma E aqui a distância Aqui, ó Vocês plantam Aqui, ó Novamente Tá vendo, gente? Aqui vocês plantam Depois aqui Fazer mais outra ali Depois é só vocês É só vocês regar, tá? Aí é só vocês regar E aqui Vamos plantar Aqui eu plantei, ó Uma, duas Três, tá? Aqui eu vou plantar mais outra Então, gente É desse jeito Que planta A batatinha, tá? A muda de batatinha Aqui eu vou colocar outra E é desse jeito, pessoal Depois eu vou plantar mais Vou terminar de plantar tudinho Que eu tô mostrando pra vocês Aqui em plantar Depois que vocês plantam aqui Aí vocês regam Bem regado, tá? E deixa que ela vai Brotar aqui Ó, pessoal Eu vou fazer isso aqui Tá? Eu vou terminar o vídeo Aqui com vocês Tá, gente? Aí quando Elas nascerem Que tiver já crescendo Aí eu mostro pra vocês Como Elas nasceu Né? Cresceu Então, pessoal Depois eu vou terminar de De completar a caixa Né? Que eu vou plantar mais outras aqui Mas aí eu vou terminar Com vocês aqui Né? Que ainda ficou nem aqui Depois aqui é só tapar, tá? Não precisa jogar muito terra não Viu, gente? É só pouquinho É quase bolinho de fora, tá? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da dica De como ela implantar Fazer muda de batatinha Que é super fácil Aí quando elas Querem nascer Que elas tiverem Mais ou menos aqui Tamanho desse pezinho aqui De De coentro Aí eu venho mostrar pra vocês O resultado, tá bom, gente? Até o próximo vídeo Deus que abençoa todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau